Não é novidade que eu adoro os microfones USBs da Fifine, ou da Fifine, como é conhecida aqui no Brasil. O meu primeiro contato com o dispositivo da marca foi com o K669B, que já teve review aqui para o canal. E hoje, gentilmente, a Fifine me enviou o K678, um novo microfone USB, e eu vou te mostrar nesse review todo o potencial desse microfone. É importante dizer que todo o conteúdo desse review é a minha opinião sincera, e a marca não fez nenhum tipo de revisão no conteúdo antes dele ir ao ar. Eu também já vou deixar o microfone setado e ir capturando o áudio inteiro desse vídeo, justamente para que você consiga ver a real captura desse microfone, sem nenhum tipo de edição. Quem me acompanha no Instagram viu o unboxing desse microfone há duas semanas atrás, quando ele chegou aqui. Na caixa, ele vem com um suporte próprio de mesa, um adaptador de rosca para você conectá-lo a braços articulados, uma caixinha com um cabo mini USB, de um comprimento muito bom, e os manuais do produto. O Fifine K678 tem uma construção toda em metal muito bem feita. É o mesmo metal fosco que a gente viu lá no K669B, e dá uma construção bem premium para todo o corpo dele. O peso do microfone também é bem considerável, ele é um produto bem robusto quando você pega. Na parte inferior dele, você encontra o conector mini USB e a entrada para fone de ouvido de monitoramento. Já na parte da frente, há o botão para mutar o microfone, e na parte de trás, os dois botões giratórios, para aumentar o ganho do microfone, e para aumentar e diminuir o volume do monitoramento do áudio. Olha, eu tenho que admitir para você que quando eu vi esse microfone montado no stand próprio da Fifine, eu realmente pensei em não conectá-lo mais no meu braço articulado aqui, ele realmente fica muito bonito. Mas pensando em dar uma modularidade maior aqui no meu setup, eu decidi colocá-lo nesse braço articulado aqui, não só para gravar esse review, mas para utilizar no dia a dia. Pensando nisso, a Fifine já coloca na caixa um adaptador de rosca para que você consiga colocar nos principais tripés, nos principais braços articulados por aí. Ele adapta rosca de tamanhos variados para que você consiga colocar o microfone em qualquer lugar. Basta desrosquear o stand e colocar o adaptador na parte inferior. Depois disso, eu rosqueei no meu braço articulado na mesa, pluguei o cabo USB e pronto, ele já estava pronto para uso. O Windows identifica o microfone de forma direta, sem precisar fazer nenhum tipo de instalação prévia. Para fazer a gravação desse review com o microfone a mais ou menos um palmo de distância de mim, eu deixei ele em 90% no Windows e aqui a 40% no corpo do microfone. Esses números aqui que eu estou te passando foram mais que suficientes para conseguir ter uma ótima captura de áudio, mas vale a pena você fazer vários testes no seu ambiente. Gravando pelo Audacity no meu computador, o microfone apresentou uma ótima captura de áudio, desde que eu focasse a minha voz no ponto certo do microfone. Isso é uma coisa muito importante porque esse microfone é unidirecional, isso significa que ele só captura sons de uma só direção, e ele tenta isolar o máximo possível os sons que vêm de outras direções. A cápsula de captura de áudio desse microfone fica bem na frente dele, então você sempre tem que direcionar a sua voz para frente do microfone. Eu vou executar agora um teste para você verificar como ele tenta recusar o máximo possível os sons de outras direções que não sejam aqui da frente. Se eu começar a falar para a parte de trás aqui do microfone, você vai notar que a minha voz talvez vai sair um pouco mais baixa ou não com toda a qualidade que ela tinha instantes antes quando eu estava falando focado aqui na cápsula da frente do microfone. Uma outra função bem interessante desse microfone é que ele já possui o monitoramento de áudio embutido no próprio corpo do microfone. Isso significa que você pode plugar fones de ouvido P2 no próprio microfone e monitorar em tempo real sem nenhum tipo de delay a sua voz. Vou usar um fone de ouvido simples para fazer o teste para você, basta plugar aqui embaixo do microfone. E pronto, eu já consigo escutar a minha voz, escutar exatamente como está saindo, como está sendo feita a captura desse microfone. Então isso é útil porque eu já consigo em tempo real, sem nenhum tipo de delay, monitorar a minha própria voz e dar o ganho necessário aqui atrás ou ajustar o ganho direto no Windows. Eu sei exatamente qual o resultado final que essa gravação aqui vai ter. Uma coisa também interessante de se falar é que esse microfone é basicamente uma interface de áudio completa. Então depois que você pluga o fone de ouvido, todos os outros sons do Windows começam a ser reproduzidos por aqui. Você não precisa mais desplugar o fone de ouvido para escutar um outro som. Se eu der play, por exemplo, em uma música no Spotify, ela também vai sair aqui nesse fone de ouvido. Ele é uma interface de áudio completa no próprio microfone. Como eu te disse, a gente está gravando aqui em torno de 35% a 40% do ganho do microfone. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. 50% em 60%, 70%, aqui a gente já está em 80%, está bem alto, bem alto aqui no monitoramento. E o ganho completo do microfone aí em 100% para você verificar. Voltar para não estourar o ouvido de ninguém. Sobre o botão dedicado para você conseguir mutar o microfone, ele funciona de forma bem simples. Basta clicar. Quando eu clico novamente aqui, o microfone volta a me capturar. É bem útil em situações, por exemplo, uma captura de uma live ao vivo e você precisa cortar o áudio rápido para que não capture um determinado momento que você não quer. Depois você clica e volta para o áudio normalmente. Para concluir esse review, eu consigo facilmente indicar o Fifine K678 para pessoas que precisam de um uso profissional desse microfone. A captura do som é muito boa, o áudio é muito cristalino, pode facilmente ser utilizado para produções profissionais. Se você já possui um outro microfone USB mais básico, também vale a pena considerar esse microfone aqui como um upgrade para o seu setup. Eu também consigo recomendar facilmente esse microfone aqui para setups de podcast. Para quem está pensando em criar um pequeno podcast, esse microfone também pode ser uma ótima pedida. Ele tem um design muito bonito, eu adoro essa construção nesse metal fosco. Ele já tem monitoramento de áudio embutido no próprio microfone, isso é muito importante para você se monitorar e saber exatamente o resultado final, é bem útil, e ele já possui todos os acessórios que você precisa para começar a utilização de vez do microfone, inclusive em braços articulados que nem pertencem à marca, como por exemplo o adaptador de rosca aqui embaixo. Isso aumenta muito a versatilidade que você consegue dar para um produto como esse. E tudo isso custando menos da metade do preço que o principal concorrente dele do mercado custa, que é o Blue Yeren. O Fifine K678 é vendido aqui no Brasil, mas uma ótima alternativa é você importar da loja oficial da Fifine no AliExpress. Lá na loja oficial ele custa em torno de 350 reais, não foi taxado e chegou em torno de 25 dias aqui para mim. Para ficar mais fácil para você eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui todos os links de compra e também vou colocar o Fifine K678 na minha página de produtos recomendados. Assim fica bem fácil para você consultar e comprar o microfone por lá também. Qualquer dúvida a respeito do Fifine K678 você pode deixar nos comentários aqui desse vídeo, eu estou sempre respondendo todo mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado da qualidade desse microfone, e ele vai fazer parte agora aqui do meu setup. Deixa o like se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Não deixa de conferir a playlist de equipamentos, de reviews aqui do canal. Tem muito equipamento bacana para ajudar você na produção de conteúdo lá. E a gente se vê no próximo vídeo, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.